Lá no bairro aonde eu moro no dia deste passado deu-se um caos impressionante que ficamos admirados Uma vizinha de casa que a tempo tinha viuvado e com ela e três filhinhos residiam no sobrado O velho quando morreu, ai deixo algum cobre guardado Era meia, noite meia, o relógio tinha marcado A viúva não dormia tirando por todo lado Quando quis pecar no sono, escutou um forte chamado Ela então reconheceu, ai, que era a voz do seu finado Vai a cultir nossos filhos para não correr queimado A velha virou pro canto, Deus você tinha sonhado Quando a voz se repetia, vai fazer o meu mandado Ela levantou depressa, o quarto estava fechado Arrombou a porta, entrou, ai, nunca estou desesperado Uma velha sobre a mesa, já com fogo no soja O barulho da porta, os meninos sem acordado A mesinha em lavareta, na cama estava encostado Meu filho, pra que a favela, se acordar, não tem fartado Minha mãe, 15 de agosto, nós estamos bem lembrados E hoje completa um ano que papai foi deportado Uma vez que ponto nosろ被 abra um não cristão Termínio aí Vou assistir Filhar Filhar Limpar Musica Limpar